E agora galera, o jogo da Copa Piu, não da Liga Piu, contra o segundo colocado da Liga Piu. Vou até ver como é que tá meu time aqui. Fora de casa, o Soriki tá cansado, sai fora. Esse maluco tá bem, o Arcaz tá meio cansado, como é que tá o Yankov? Uma coisa, vou deixar então os dois. Esse Redmond aqui tá bom, ó. Vou colocar no lugar do Arcaz, né? Vou deixar por enquanto os dois, vamos ver como é que vai ficar. Depois eu entro em Yankov sempre definindo o jogo, como é que vou jogar do outro. Ah, mandalias versus aquele outro time aqui que eu só não vi, ó. Legend Blitz. Essa Copa é aquela foda, perdeu, caiu. Nossa, duas bolas que perdi ali, duas chances. Pô, tem no meio da galera Nossa, que bola horrível Que bola horrível, mano Opa, opa Jogou no chão, mano Tá louco Nossa, bola forte E olha lá Tama dentro Continho Que bola rápida A bola passe rápido Jogou no cantinho É gol do Coutinho Jogou no cantinho É gol do Coutinho Isso, começou a chover Caralho Jogou é foda Valoriza quem é mais lento Acho que ele, acho que mais lento sou eu Então valoriza ele Ah, nem foi falta Nem foi falta Nem foi falta Frescurinha Frescurinha Caralho Caralho Que categoria Que categoria Mas não adiantou nada Nunca tava pra passar É, no cantinho Maluco 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 Ah, entrou, virou festa agora. Olha lá, virou festa agora, o Arcos pegou, o Coutinho correu, nem me mirei, só chutei. Era para entrar ou não, chutei no meu olho. Nossa. Nossa. Vem. Putz. Não queria bater não, eu queria entrar na área para ir tocar a bola, mas não deu. Nossa, que passe de cu. Aí, tirou. Aí, tira essa bola daí garoto. Garoto maravilha. Aí, garoto, tira, não dá força. Ó, aí. Cumprido mesmo. Vai sair com essa bola firmeira. Pega. Nossa. Aí. Nossa. Nossa, aquilo foi seco, mano. Pum. Dentro do gol o cara tava... Não deu nem tempo. Tirei as três vezes a bola dali, o cara não tira, ficar se batendo com a bola e não tira. Um, no meio de cabeça. Essa cabeçada é de manual de procedimento. Olha como ele sobe para o skin e categoria ao mesmo tempo. Que você de casa aí afinal traz uma reação para isso? Não passou o fraco, meu recuo. Parabéns. Não é fácil porque um gol tão feito como esse. Tá certo, tá saindo pelo chão e fica com uma defesa Nossa Ah, salvou Salvou no carrinho, mano Leguida, leguida e salvou No carrinho Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim Uh O que você tem que fazer? Cola pra cima, galera Nossa Putz, tentei tirar pra tocar Olha só o passo do outro, olha só o passo do outro Na bola, nem vem reclamar não Caralho, que bola que é Ai, que porra Como é que ele é num chute desse? Nossa, passei do cara e bati no cara Nossa Tentei passar rápido Nossa Passava por cima, então, né Parece que não ia passar Passava por cima Faltos, duas faltas Faltos, duas faltas Faltos, duas faltas Chegou o pé Gente, o zagueiro vai no canto, né Ae Tira essa porra daqui Nossa Fiz falta o o nosso posto a frente não é o cartão para frente votar um bloqueado do rio o que está passando tenta passar no pior se passar no melhor, tenta passar no pior ah, nem foi falta falta no quem? falta no que? nossa, foi a bola o cara que enrolou com a bola eu peguei a bola dele e faltou não, foda-se, muito forte essa bola não tem nem como se tivesse velocidade até que melhor nossa, olha isso pegou cara, não vou atrás da bola não defende a bola isso daí não foda minha vida nossa, chegou o bola no pé nossa meu Deus, como é que ele erra? oh, perdi uns 3 gols que meu Deus do céu bateu pra frente abriu pelas pontas parece ser a boa jogada hoje você tem razão, amigo tá, mas mostra sua opinião em relação a isso olha, eu me dou eu comprei o relator nossa, olha isso olha, olha ali ninguém vai na bola eles entregam as coisas o goleiro entrega a bola, assim, o zagueiro entrega a bola, assim, do nada sem, sem dó nem piedade nem foda, sem dó nem piedade nem foda, mesmo o time vai colocar o novo jogador em campo o seu, vai levar a melhorar a equipe levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita olha isso vai, goleiro, é tua? ali é sacanagem, né? ah, ali é sacanagem, né? mano, isso é sacanagem fala, fala sério não existe olha a bola, o goleiro a bola cair no mão do goleiro ele não pega pega porque não quer o goleiro tá de sacanagem comigo você tá de sacanagem comigo porra, ele é sacanagem agora bateu no goleiro o goleiro deixou a bola correr o zagueiro não pegou chutou pra fora não chutou pra fora não fez nada olha só o outro você chega correndo pra pegar a bola esquece da bola e bate no cara ai, pega a bola, caralho fica olhando o cara jogou com a bola na mão um, outro não correu morreu não correu que isso que ele fez vem correr não marcou ninguém que isso, meu Deus nossa não posso perder não posso deixar perdendo assim não nossa, parou bem certinho ainda só passo cagado só passo cagado só passo cagado não dá pra aguentar isso aí tá louco foi um roubo do time deles tá louco roubou na cara de pau só mesmo, sim sabe o que aconteceu? liberteu a jornada com o outro lado não passa abriu o jogo para o lateral um, outro vai ficar ali parado ele parece uma parede um, botei nele e ele nem se mexe gostei, gostei dessa bola enfiada não, o outro esqueceu da bola, caralho perdeu a bola porque ela morreu ah, chuta, caralho puta que pariu